Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 2 de outubro e é uma alegria estar aqui partilhando com você o Santo Evangelho que as palavras do Senhor nos iluminem e nos auxiliem na nossa caminhada de conversão sincera e de santidade. Estamos aqui hoje começando mais uma semana, hoje é segunda-feira da vigésima semana, da vigésima sexta semana do Tempo Comum e hoje é o dia do nosso anjo da guarda. Você tem um anjo que foi designado para ser o seu anjo desde a sua concepção. Ele vai te acompanhar durante esta vida, Ele é o seu melhor amigo espiritual, Ele vai te proteger, Ele vai te guiar, Ele vai estar do teu lado nos momentos felizes e tristes, porém Ele só pode agir se você der a permissão, porque Ele não é atrevido, Ele não é intruso, Ele não age se não for chamado, se não for convidado. E por isso a importância de todos os dias, se possível logo pela manhã, né, rezar a oração do Santo Anjo do Senhor, convidando o nosso anjo da guarda para nos acompanhar no dia, na luta, em tudo que a gente for realizar. Então, amados, que nós possamos sempre nos lembrar dos nossos anjos da guarda, que a sua semana começando hoje seja uma semana muito abençoada. E hoje, então, iniciemos o nosso Evangelho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, por isso que nós lemos hoje este Evangelho, né? Porque hoje é o dia dos santos anjos da guarda. E aqui é muito claro, né? Dizendo que existem anjos da guarda e que esses anjos veem a face de Deus, né? E que zelam pelos pequeninos. Não desprezei nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Então, os anjos da guarda, dos pequenos e também de nós adultos, né? Eles veem a face de Deus. Eles podem levar até Deus os nossos pedidos. Eles podem interceder por nós. Podem nos ajudar nos momentos difíceis. Então, você tem aí uma situação difícil na tua vida? Invoque o seu anjo da guarda, né? Reze uma oração e fale com ele, ele te ouve. E você vai dizer pra ele, me ajuda aqui, anjo da guarda, porque agora eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda, né? Se você tem que tomar uma decisão, convoque também o seu anjo da guarda pra te iluminar na sua decisão. Se você precisa, né, fazer uma escolha entre isso ou aquilo, ou algo do seu trabalho, ou algo da sua profissão, não sei, da sua vocação, né? E você tem dúvidas no teu coração, chame o seu anjo da guarda e peça a iluminação, né? Ele vai te iluminar, ele vai te orientar, ele vai te conduzir pela melhor escolha, por aquilo que agrada a Deus. Inclusive, nós podemos pedir ajuda do nosso anjo da guarda nesse sentido. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não tô conseguindo discernimento. Então, meu anjo, me ajude pra que eu possa realizar aquilo que agrada o Senhor. E assim que nós possamos, né, então, estar sempre nos lembrando todos os dias dos nossos anjos da guarda, pedindo a proteção deles e rezando a oração, invocando a sua presença em nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.